Resistência física e muito fôlego são as armas da nadadora Poliana Okimoto para vencer os desafios da maratona aquática. A brasileira já esteve no topo do ranking mundial e participou dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e Londres 2012. Na Rio 2016, Poliana Okimoto conquistou a medalha de bronze, a primeira da maratona aquática para o Brasil. NBR, somos todos Brasil!